Na manhã de hoje foi realizado do Anfiteatro da SIC a entrega de material didático e pedagógico para educação infantil aos professores da rede municipal que dão aulas para as turmas de Maternal 2, Pré-Escola 1 e Pré-Escola 2. Autoridades e diretores das escolas municipais participaram da entrega e já na sequência da palestra intitulada O Impacto do Desenvolvimento na Aprendizagem das Crianças de 0 a 5 anos com a professora Regina Chudo. Nós temos um motivo só para contarmos com o ano. Cianorte vive um momento de uma paz tão grande em todos os órgãos, em todos os poderes. A Prefeitura de Cianorte é uma relação espetacular com o núcleo de ensino, com a segurança pública, com o judiciário. Cianorte, nossa cidade vive um momento especial. A gente tem que comemorar, principalmente com algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e a gente vive nessa paz em Cianquim, no noroeste do estado do Paraná, no 75 mil anos. Cabe a nós, a outros que virão, depois de mim e depois de vocês, manter tudo isso que a gente está plantando com essas sementes agora. Já temos plantado anteriormente outras sementes. Mas só é possível ser utilizado com qualidade esse material se tiver gente como vocês. Vocês talvez não tenham noção do quão que vocês são especiais para nossas crianças. Vocês são fundamentais para nós. Eu não sei como valorizá-los mais, mas temos dentro do meu coração a educação infantil como prioridade mesmo. Não que não termos pelos outros, mas a educação infantil é prioridade. Quando a gente fala em creche para a educação infantil, nós falamos muitas vezes de crianças que não são nem acolhidas pelos pais. Muitas vezes não são nem acolhidas pelas mães. E nós fazendo com o poder público, vocês como educadores, faz um papel fundamental. Não só de educar, mas de acolhidas às crianças que não seriam o futuro que não existissem. Então, nós o mais sincero do que a gente está aqui.